Seja um McDonald's do seu mercado todos os dias, o McDonald's é o lugar que mais vende batata frita do planeta, porque o que mais produz batata não, se você for na loja do McDonald's agora, aquela menininha de cabelinho preso, bonitinha, olhando para você, olá, boa noite, seja bem vindo, com mais 2 reais, 50 centavos, acrescenta batata grande, acrescenta, ok, ticrim, lucrou, vendeu, ofereça velho, ofereça, eu não gosto dessa frase de que o não você já tem, o sim você já tem, não é justo, aquele dinheiro que está no bolso do cliente não é dele, é seu, não é justo, faz sentido, não é dele, é seu, você só tem que saber a fórmula de fazer o download, de maneira lícita, que nós estamos treinando em argumento, é seu, ofereça.